Meia-noite e seis, meia-noite e seis, eu aqui gravando o vídeo pra falar de Fortaleza 3, vitória 1, é meus amigos, que jogo humilhante, esse é o sentimento que eu fiquei hoje, humilhante, parecia aquele jogo de quando tem assim, é interclasse, né, aquele campeonatinho no colégio, aí joga o time do ensino médio contra o ensino fundamental, né, os caras mais velhos, grandão, com os pivetinhos mais novos ali, dando sangue e tal, mas que não consegue pegar na bola, foi tipo isso hoje. Convenhamos, convenhamos, a gente sabe que o time do Fortaleza tem um alenco melhor, tem um alenco superior, vinha de duas vitórias, ganhou do Flamengo, a gente sabia que ia ser um jogo difícil lá, ninguém acha que ia ser um jogo fácil, né, mas a forma que foi, a forma que o Vitória perde o jogo, porra, humilhante demais, o Fortaleza nem fez esforço pra ganhar do Vitória, né, o goleiro mal trabalhou, coitado, o goleiro vai chegar hoje, vai guardar a camisa dele pra usar no próximo jogo, vai precisar nem lavar, né, e aí a gente já começa o jogo, preocupado, né, com o desfalque aí de Mateuzinho, que Mateuzinho, há críticas, claro, mas é um cara ali que é o cabeça pensante, é quem ainda consegue criar alguma coisa aí nesse time do Vitória, e Mateuzinho, por conta de uma virose, né, não jogou. Tem que jogar gripado nessa porra. E aí a gente já começa perdendo, né, na criação, o que com o Mateuzinho já é ruim, piorou, e aí a gente tem também já a saída de Luan logo no início do jogo, Luan sentiu ali e tomou cartão, né, uma desplicência ali, acho que foi na demora da saída, na saída, se eu não me engano, e tá suspenso pro próximo jogo, porque como se não bastasse nosso elenco ser ruim, né, a gente tem suspensão, a gente tem desfalque por lesão, a gente tem jogador apanhando e sendo dispensado, então assim, tá tudo errado, né, no elenco do Vitória. E aí a gente tem o primeiro lance do jogo, que foi aquele lance ali do pênalti, que a bola bate no braço, mas o braço tá colado aqui, indiscutível, né, meus amigos. Eu vou até mandar um abraço aqui, eu tô rindo, mas de desespero, vou até mandar um abraço aqui pro meu amigo Denilson, torcedor do Vitória, que mora lá em São Paulo, que ficou puto lá com o lance contra o Corinthians, naquela chegada ali de Uriaberto e Lep, e aí postei lá no Instagram e falou assim, rapaz, isso aí, ele mal ia olhar o VAR, né, eu vou comentar sobre isso, mas ele foi olhar, segundo meu amigo Denilson, porque são dois times do Nordeste jogando, se fosse um time do Eixo e Vitória, ele nem ia olhar o VAR, e foi olhar o VAR amarrado, quase que não vai, né, porque ele tava convicto de que tinha sido mão, e aí, graças a Deus, anulou aquele pênalti, o que depois não adiantou nada, né, e eu ainda tive a pequena ilusão de que depois do pênalti o Vitória pudesse, né, se ligar na partilha, falar, pô, agora, né, e aí teve até aquela chance com o Jandas, que pelo amor de Deus, né, 5 milhões por um jogador desse aí, é inacreditável, né, aquele lance de Jandas, só ele poderia até ter tocado para o Alejandro, né, mas a finalização também foi uma merda, e aí a gente tem o primeiro gol, né, o primeiro gol de falta, o que na minha opinião, eu não vou lembrar aqui, galera, quem foi que fez a falta da origem ali, eu acho que foi Everaldo, se eu não me engano foi Everaldo, na minha opinião, desnecessário aquela falta ali, né, não era uma jogada de perigo, não era uma jogada, uma chance clara de gol, que ele ia cortar para dentro e tal, não sei o que, dava para cercar, esperar chegar uma cobertura, aí ele me faz aquela falta ali, e aí já começa a lambança aí, né, e tem a lambança também de Lucas Arcângel, armou a barreira que nem a cara dele, né, e aí a barreira, com não sei quantos mil caras lá, tinha uns 3, 4 jogadores do Vitória, a bola consegue passar no meio de todos eles, né, e Lucas Arcângel também, meio perdido ali, um bocado de gente na frente, o que eu não acho que é desculpa, né, e aí, gol do Fortaleza, e aí, Vitória totalmente perdida na partida, Fortaleza faz o segundo num lance bizarro e totalmente desplicente também, né, a desplicência que vem refletindo o comportamento do Vitória na maioria dos jogos, né, num chute ali o cara entra, chuta na trave, eu achei até que ia ser gol já no primeiro lance, né, bateu na trave, porra, ufa, não foi gol, aí sobra, não tem um cara pra tirar o rebote ali, né, Lucas Arcângel ali ainda reclamando com sei lá quem, não sei se ele tá reclamando com quem perdeu a bola no início da jogada, não sei se ele tá reclamando com o Juiz, não sei que diabo foi, Lucas Arcângel reclamando, aí Lepo, ao invés de cortar também ali, né, foi marcar o cara que nem uma lesma, o cara cruza, Lepo ainda estica o pé pra dizer que, ah, vou dizer que eu tentei cortar aqui, que nem a cara dele que ele esticou a perna, né, e aí o cara sozinho, né, entrando na área sozinho, ele nem tava lá já, ele veio entrando sozinho na área, não tem um cara pra marcar, então é isso, a gente vai pro intervalo, o que também gera uma expectativa, uma esperança de porra, não, quem sabe aí de repente, né, a gente carpina e dá um ânimo ali no intervalo, né, no último jogo, até comentei no pós-jogo, parece que o Vitória volta do intervalo pior, né, ao invés de ter um discurso motivacional, parece que tem um discurso desmotivacional, né, no intervalo que os caras conseguem voltar pior, e aí já com nove minutos do segundo tempo, mais um gol de bola parada, mais uma falha de Lucas Arcandes, na minha opinião, Lucas Arcandes que assim, porra, tem o máximo de respeito, é um goleiro que, porra, já ajudou pra caramba o Vitória, que faz muitas despesas difíceis, mas que parece que nas mais simples ele se bate, e aí numa saída errada dele, né, ele sai, parece que se arrepende, volta, quando ele volta o cara já cruzou pra área, e o cara do Fortaleza chegando sozinho, o Wagner Leonardo, que tava marcando ali, deixou o cara sozinho, mas na minha opinião, a grande falha é de Lucas Arcandes, que saiu, se ele corre um pouquinho mais, na minha opinião, né, dava pra ele tirar aquela bola ali já, mas ele sai e volta, e aí 3x0, meus amigos, o que já faz por Fortaleza, ficou ainda mais impulsiva pro Vitória, a gente tem também a entrada de Daniel Júnior, né, e Zé Hugo, e aí Zé Hugo naquela maluquice dele, naquele que a gente já conhece, que às vezes dá certo, às vezes não, cruzamento de PK, Zé Hugo diminui, que assim, pra mim é um jogador maluco, é um jogador que não tem habilidade, mas que pelo menos ele compensa com a raça, pelo menos isso, e aí o tal do Daniel Júnior, né, ele entra como se fosse o salvador da pátria, que o torcedor tem essa expectativa que Daniel Júnior seja o salvador da pátria, e não vai ser, tá longe disso, né, eu sou um dos torcedores que sempre pediu Daniel Júnior, porque, pô, bota o cara pra jogar, nem que seja pra gente ver que ele é ruim, e hoje aconteceu isso, Daniel Júnior sabia que não ia ser o cara que ia mudar o jogo, que não ia ser o cara, que ia ser o salvador da pátria, mas mesmo não sendo salvador da pátria, o cara errou tudo, ele conseguiu errar tudo, né, o jogador do Fortaleza tirava a bola de Daniel Júnior, quem tira doce de criança, ele chegava pra construir a jogada, o cara chegava e tirava a bola, errou absolutamente tudo, né, então a gente já sabe que é um jogador que a gente não pode contar, claro, é um jogador que, porra, sempre tá entrando na fogueira, né, o time tá perdendo, o técnico vai tanto com o Détan, tanto com o Carpini, o técnico vai lá e bota ele, arresolva aí, meu filho, e não vai ser o salvador da pátria, mas também errou tudo, e aí eu podia também ficar citando jogador por jogador aqui e tudo mais, Lucas Esteves saiu sentindo, né, e a gente tem que aturar a pecar mais uma vez, espero que não seja nada grave, né, porque eu não aguento mais aturar a pecar, na minha opinião, péssimo jogador no jogo contra o Botafogo, errou tudo ali na lateral, e aí se a gente tiver que, tiver o desfoque de Esteves aí, assim, galera, o elenco já é ruim, o elenco já é limitado, a gente não vê o Vitória se movimentando no mercado, né, teve aí a contratação de um sacaninha, que nem fechou ainda e tal, mas enfim, mas não vê chegar um cara assim que, porra, esse cara vai ser o cara que vai, de fato, ajudar, né, até então são apostas, mas ainda assim, não se movimentando no mercado, o time limitado, a gente ainda tem desfalque, tem desfalque por carta amarela, como foi o caso de Luan, tem desfalque por conta de lesão, como foi hoje, né, o caso de Esteves, que saiu aí, além disso, tem jogador brigando, apanhando e sendo dispensado, né, jogador fazendo cirurgia, né, que é Camutanga, então assim, galera, planejamento do Vitória já foi uma merda, a gente ainda tem um azar de acontecer várias coisas, eu sei que o azar também faz parte do planejamento, mas enfim, então assim, sem perspectiva nenhuma, aí a gente pega uma sequência agora, né, que também é de fuder o cu do peão, que é Grêmio fora, Flamengo em casa e Palmeiras fora, você vai falar, pô, é serviço, mas o Grêmio tá fudido, eu assisti uma parte hoje, do jogo do Grêmio contra o São Paulo, lá no Morumbi, e apesar de ter perdido o jogo, o Grêmio foi pra cima, o Grêmio quase empata, teve muitas chances, mas não conseguiu, porque falta qualidade, mas eu acho que de repente, jogando em casa, em casa não, né, porque vai ser lá no, em Caxias do Cívis, lá no Centenário, mas o Grêmio que já vem pressionado, vai querer ir pra cima do Vitória, que já tem essa fama, né, essa coisa folclórica, que nós torcedores criamos, de falar que o Vitória, é, é, levanta de fundo, como foi o caso do Corinthians, o Corinthians vinha mal, vinha mal, pegou o Vitória, ganhou, né, então assim, começa com o Grêmio fora, que pra mim vai, apesar da situação do Grêmio, vai ser um jogo difícil, o Flamengo em casa, não preciso nem falar, não precisa ser comentarista, não precisa ser especialista, não precisa ser nada, pra falar desse jogo, contra o Flamengo em casa, e depois Palmeiras, que também, né, fica por conta de vocês aí, imaginar o que pode ser desse jogo, a não ser a gente, como torcedor, esperar um milagre, que aconteça um milagre, né, porque a gente sabe que o futebol, acontece as coisas aí, ao acaso, mas, a perspectiva, são as piores, meus amigos, então é isso, vamos torcer aí, orar por um milagre, né, orar por novas, novas não, né, orar por contratações, porque se a contratação é nova, e é isso, acho que eu desabafei aqui, o que tinha pra desabafar, deixe seu comentário, deixe aí, o seu, a sua visão aí, sobre o jogo, e sobre as perspectivas, apesar do desânimo, quarta-feira estarei lá, né, domingo, já assistindo, 11 horas da manhã, com os brothers, tomando a cervejinha, e quarta-feira também, estarei lá, com o maior ânimo do mundo, e com a maior, expectativa do mundo, porque o torcedor é isso, espero que vocês também, compartilhem desse mesmo pensamento, valeu rapaziada, tamo junto, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo chegando a 40 mil inscritos, e é isso, um abraço, valeu.